Música 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 Aqui na Trecônia a gente não precisa nem beber pra ficar alegre, né? A gente chega e já começa A gente chorar Tu me perguntas se você viria Por que eu amo vir aqui Porque a gente sai de Roma Foi uma lavada Eu adorei Muito bom Eu adoro Isso faz bem pra saúde, pro bem estar E se a gente vestir em uma roupa da Trecônia Aí então Ninguém segura Eu não me responsabilizo Eu não me responsabilizo Eu graças a Deus Eu vi isso Que temos hoje Hoje nós temos uma linha Dos básicos Dos básicos que eu chamo Porque quando é lisinha Não tem nada de básico Ela chama isso de básico Eu tava falando nisso Não, eu tava falando nisso Essa daqui, vamos falar nessa daqui Tá falando da semana passada Que eu disse que a gente ia mostrando O que tinha faltado daquela estampa Eu adoro hoje eu fiz várias encomendas Tá, hoje tu leva tudo Ai meu Deus Ó, essa legging Que veio com o detalhe na lateral, né? Com outros tecidos Que é bem legal Daí chegou na mesma estampa ainda Com aquele rosa que a gente falou Eu adorei essa mistura que vocês botaram em rosa Imagina assim, ó Ó, gente Tá lindo? Que legal, né? Ou uma pretinha É, show Que legal E uma preta A tão pedida A tão pedida Gente, corram, tá? Porque não tem muitas Aquela que tem os dois tecidos Ela tem os dois tecidos Ela tem os dois tecidos E ela tem um vasado aqui embaixo Nós vamos botar a mão Bota a mão Para as pessoas saberem Ó, isso aqui ó, gente Sabe o que que isso aqui é? O verdadeiro pão quente Isso Chega e voa É verdade Quem quiser tem que ir correndo Tem que ir aprimorando Com certeza Vamos lá Agora então dos nossos básicos Nem tão básicos, né? As blusinhas Brancas Ó Camisetinha Aí tá ótima Aí tu acha que é uma camisetinha Mas aí tu vira Quando tu vira Olha só Ela é toda transparente Tem um detalhe Aparecendo Exatamente Bota um topzinho Bem transparente Aí essa aqui eu adoro Eu tenho esse modelo Outra cor Essa daqui é bem ampla Pra aquelas que vestem G Que gostam de coisas amplas E modernas Sabe? Não, eu sei Eu blusa assim Eu gosto de usar grandona Mas eu também gosto Mas é que Às vezes as pessoas acham É um tirela tem cintura Não E como é academia Tem que ser tudo justo Não precisa Não precisa Então essa daqui é uma grandinha moderna Ai eu vou ter que dizer que essa aqui eu também tenho É chato Ai ela é muito nojenta Essa aqui eu também tenho Essa daqui uma camisetinha também Ela é ótima de usar Ela não é tão ampla que nem aquela Mas também é Só que ela é um pouquinho mais compridinha Ela já tem outro corte Mas bem legal E sabe o que eu gosto nela? Porque ela é mais estruturadinha entre as outras Sim, sim Sabe o que eu gosto disso? Sabe o que eu gosto disso? Não, e até quando sai a conversa que eu tô hoje Sim, e tu tá Fica super legal, né? Fazer essa Acho que a pessoa tem que saber usar É Eu uso demais E tem que não só saber usar Tem que usar pra vários momentos, né? Agora isso aqui tem que ter pra vida É E eu vou ter que provar Tá, eu provo Isso aqui é um tapa bambu, hein? Tá Mas tu pega Amarrou ele Tá dando pra mostrar? Amarrou ele aqui Vira Vira Assim Tá bom Aí Ai Tá, fez a tua ginástica É Tá com a regatinha Tu vai colocar Ele vira um moleirinho Então o legal dele É que simplesmente não é aquela coisa só pra amarrar Claro É aquela coisa que tu tá com a tua regatinha E tu tá vestida Que cores que tem Por enquanto Se use branca Vai chegar Essa estampinha Aqui E No decorrer aí vai chegar outras cores Preta Amarinho Entendeu? Mas isso ainda não tem assim Uma data certa Sabe que quando eu tinha minha loja A gente tinha muito desses bonecos Que não tava com vestido De noite Também Tinha aquele vestido de alcinha Então nós tínhamos até assim De cima Mais lobs E no dex E eles se mesmeram Uma coisa que usam bastante também Que as clientes falam De ir no cinema É Tipo vai tá com a regatinha Pega Bota na bolsa É No cinema quando tá quente Vai que lê boa Legal Porque tu chega no meio Do cinema E isso com o casaco Gela E daí fica encolhida E você tem que curtir né É isso aí A pregora e tem todas as soluções Tanto pra nossa vida de lazer Quanto pra nossa vida de exercícios E fica aqui na Anitta Garibaldi Esquina com o Engenheiro Correia Daut Pro segundo piso